Gente, eu quero um vestido, ó. Quero um vestido. A pessoa quer uma brusa nesse modelinho, ó. Nesse modelinho aqui de alcinhas, ó. Mas ela não quer a parte de baixo, de cima, que aqui está, ó. Ficou uma brusinha bem bonita, ó. Tirei, ó. Com a brusinha bem bonitinha. Ela quer o lado da saia, porque o lado da saia, ele é vazio, bem mais largo, ó. Então, já tirei. Já fechei aqui a lateral, ó. Vou levar aqui para o verloque. Vou fazer o acabamento. E vou colocar aqui, gente, as alcinhas que eu já cortei também, né? Ainda falta passar o verloque aqui e fazer a barrinha e pregar as alcinhas. E é isso, gente. Esse vestido, essa blusinha vai ficar linda, ó. Tão... E aí E aí